E aí, sejam bem-vindos à minha casa, como é que você tá? Essa pausa é pra esperar você responder. Tá tudo bem aí? Está tudo bem aí? Marromeno? Não adianta, tem que fazer alguma coisa pra melhorar. Tipo, depende da gente, eu sei que é difícil, eu sempre falo isso sempre quando começo a cozinhar, porque eu gostaria de ouvir isso, tipo... Tem barreira, tem quebra-mola, tem dificuldade, tem aquela ralação que a gente tá acostumado e tem que enfrentar, que é uma coisa tipicamente clássica do brasileiro, mas brasileiro é diferente, né? O brasileiro tem que ser estudado, tem aqueles memes da internet, agora a NASA vem, porque a gente é diferente. E você é diferente, cada ser humano é único. Então faça a sua parte, corre atrás, o papai do céu com certeza vai te ajudar e você vai conseguir. Certo? Bom, hoje eu vou fazer uma torta de sushi. Pô, André, torta de sushi, tá cafuso pra mim, como diria Didi, com a colesterol sorrisão anasaló. Tá poltrona? Tá poltrona? E das almofadas também aí. Trapalhões também a informação. Na verdade é o seguinte, eu vou fazer tipo um tatá aqui de salmão, fiz um arroz de sushi já que tá aqui, que eu fiz na Thermomix, e um dia eu vou fazer a receita pra vocês, é espetacular. Vou usar a alga norizinho pra fazer a cestinha, vou botar esse tatá aqui dentro e vou levar no forno. Mas tirar numa temperatura que fique crocante e também o salmãozinho meio cru no meio, sacou? Muito papo e vamos cozinhar. Ó, tô com um pedacinho aqui de salmão, vou cortar ele em tirinhas, depois vou fazer os quadradinhos, tá? Ah, ainda tem que ser bonitinho, não. É uns quadradinhos rústicos mesmo, tá vendo? Tem que ser o salmão sem pele, tá, gente? Mas quando você comprar com pele, guarda a pele pra fazer um salmãozinho skin, que é sensacional. Aí agora vem aquela coisa, Andrei, a receita, as medidas, que pede, bota na descrição, não sei tudo que eu boto, eu tenho noção olhando. Então preste atenção, tá? Vamos lá. Vou colocar mais ou menos três colheres de sopa de molho shoyu, um pouquinho de azeite, bem pouquinho, tô usando um trufado, bem pouquinho, ó. Uma colher de chá de óleo de gergelim, uma colher de chá de raiz forte, uma colher de sopa de molho teriyaki. Vou cortar aqui uma cebolinha. A parte de trás, tá, gente? A mais durinha, que fica, dá uma texturinha, dá uma crocânciazinha, ó. Vamos envolver todo mundo muito bem aqui. E aí é aquela coisa que eu sempre falo, envolveu bem todo mundo. Se quiser, diminui um pouquinho a pimenta, tá? Tá apimentado pra caralho. Tá bom pra cacete. Então, ó, separado de lado. E agora eu vou montar a nossa tortinha. Vou cortar o nori. O meu molde que eu tenho é esse de silicone, tá vendo? Aí vai de acordo com o tamanho do seu molde. Aí eu já fiz um teste aqui antes, obviamente. Eu peguei a folhinha, ó, e cortei a folhinha em quatro. Só tem três, porque a gente já... a gente já comeu uma. Então, ó, vou cortar em quatro. Qual que é o lance? Botar. Aperta bem lá no fundo mesmo, ó. Fazer tipo uma cestinha, tá vendo? Todo mundo certinho. Agora, quando você trabalha com arroz japonês, né, tem que passar uma aguinha na mão pra não grudar muito. Vou pegar um pouquinho de arroz, tá vendo? e vou colocar no fundo dessa cestinha e vou apertar lá no fundo. Eu sempre quis ter um programa de auditório, né? Aí. Tá um programa de auditório aqui na frente. Tá tudo bem aí? Estão curtindo? Estão curtindo? Ih, chegou a ter mais telespectadores aí? Chega aí, banha. Tem mais toalhas telespectadores aqui. Tem vocês aí me assistindo e tem também aqui a minha... a minha prole. Bom, forminhas todas prontas. Só a mãozinha. Jorgilinzinho de leve. Agora, forninho racional a calar 200 graus, 5 minutos. Forminha pra dentro. E pra dentro do racional. 200 graus, 5 minutos. Cozinhou um pouquinho o salmão, você vê que tá meio molinho no meio de textura. Esse que é o ponto da parada, entendeu? Agora, a gente vai tirar, que é o momento que a gente se queima, entendeu? Tá quente pra cacete. Ó, 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 aí, aí a trouxinha. Pra finalizar, um pouquinho de teriyaki e uma gotinha de shoyu. Vamos pegar a nossa cestinha. vou te falar, de verdade, um dos três mais gostosos que eu já comi, que eu fiz aqui. Vale muito a pena. Sushi, cestinha, tortinha de salmão, como você quiser chamar. Vale a pena fazer. Obrigado pela sua companhia. Compartilhe com os amigos, né? Ative o sininho pra receber as notificações quando tiver receita nova aqui no canal. Obrigado aos patrocinadores aqui do canal. Thermomix, mais suvide, Oni, a revolução da pizza, meu forninho, também a Alcalá, que é a maior empresa distribuidora de produtos de cozinha industrial e também coisas residenciais. Obrigado a você pela sua companhia. Um beijo grande, fique com Deus e de hoje vou rebolar o Miquetito agora, né?